Vou colocar um pouquinho do passado, conceitos, evolução, como foi a previdência no setor público, olhar para as mudanças feitas recentemente e ainda um pouquinho o que falta fazer. Previdência no setor público nasceu para proteger o Estado e ela se baseou no conceito de que o servidor era um empregado vitalício do Estado, sempre remunerado, parte do tempo trabalhando, parte do tempo com aposentadoria de remuneração integral. Um decreto régio de 1821, antes da independência do Brasil, concedendo aposentadoria integral aos professores do império. Não teve efeitos práticos, mas enfim, previdência no setor público remonta a muito tempo atrás. Cito aqui na evolução institucional uma regra de 48, 1948, que permitia contagem em dobro das licenças-prêmio não utilizadas. É a coisa que vem de longe. Estatuto do servidor que deu os lineamentos básicos, que é de 52, mantidos e aprofundados e ampliados na forma de direitos na Constituição de 88 e repetidos na Lei do Regime Jurídico Único de 91. Observou-se também, nos anos 90, uma forte migração de prefeituras que estavam no INSS para o regime próprio. Faziam isso, fizeram isso, porque paravam de pagar 20% de folha para o INSS, oito de FGTS, recolhiam do servidor para seu caixa, esperavam receber a compensação previdenciária, não tinham aposentados no começo. Mas a coisa mudou. Hoje, 2.100 prefeituras têm regimes próprios. Todos os estados têm regimes próprios. A União tem regimes próprios. Lá pelos anos 90, se detectou um conjunto enorme de problemas ligados aos regimes próprios. Havia uma grande confusão entre previdência, assistência, saúde, havia contribuições apenas para a pensão, não havia contribuição de aposentadoria, nenhuma norma federal que regulasse a matéria. Enfim, uma situação bastante caótica. Então, se passou para reformas. E vou me centrar aqui nas reformas do regime próprio, não vou mencionar as do INSS. Elas tiveram dois grandes objetivos. Um, conter o crescimento explosivo de novas aposentadorias, e, por consequência, das despesas com aposentadorias e pensões. E aproximar o regime próprio do regime geral. Coisas que teve sucesso apenas parcial. Começou com a Emenda 20, que reformulou aquele conceito nascido antes da independência, de que aposentadoria é um direito que decorre do emprego, não da contribuição. A Emenda 20 disse, a previdência é um direito precedido de um dever, o dever de contribuir. Então, a previdência é contributiva e tem que ser baseada em cálculo atuarial, para que ela tenha equilíbrio. Para que se andasse nessa direção, se buscou estabelecer idades mínimas para o servidor público se aposentar. O que foi aprovado? Não foi aprovado para o INSS. Aquela regra de 48 que eu citei acabou com a Emenda 20. E também na Emenda 20 foi permitido que os entes federados colocassem teto de aposentadoria aos seus futuros servidores, desde que lhes fosse oferecido um plano complementar. Coisa que foi mantida na Emenda 41. Não vou falar da Lei de Responsabilidade Fiscal, que já é algo conhecido. Falar do que fez a Emenda 41. a reforma do governo Lula. Essa se dirigiu exclusivamente para a previdência do servidor. Nada fez em relação ao INSS. Quebrou paradigmas tradicionais assentados há séculos no país. Que era a questão da integralidade da aposentadoria. A Emenda 41 disse, não tem mais integralidade. Não tem mais paridade de reajuste. O reajuste é por índice de preço. Não tem mais nada a ver com o salário dos ativos. Todos têm que contribuir para a previdência. O servidor ativo, o servidor inativo e o pensionista. Todos pagam. Adotar uma inovação. A pensão costumava ser simplesmente uma reposição da aposentadoria. O governo propôs, o Congresso aprovou, um redutor para as pensões de 30% sobre valores acima de um teto. Disse também, isso é importante, só pode haver um regime próprio em cada ente federado. E uma unidade gestora desse regime próprio. Vejam, senhores, que esse dispositivo havia sido adotado em 98 em portaria do ministro da Previdência. Foi elevado a status constitucional. Está para ser implementado. É claro, colocou regras de transição para quem era servidor naquela época. Que resultados produziu ou produziram as reformas? O primeiro foi acelerar as aposentadorias. Então, até 98, no governo federal, ocorriam 25 mil aposentadorias ano. Pós 98, caíram para 6 mil, redução para um quarto. 2003, discussão da reforma, saíram de 6 mil por ano para 18 mil, triplicaram. 2004, voltou a 6 mil. 2005, vai ser um pouco menos do que isso, governo federal. As regras adotadas também estão importando um atraso na aposentadoria. O servidor, que quer buscar a integralidade, aquele existente lá em 90 e em 2003, ele terá que aguardar os 60 anos, ou 55 a mulher, para se aposentar. Então, um atraso na concessão. Se a pessoa quer se aposentar antes, ela vai ter que aceitar um redutor do valor da aposentadoria. Como há um atraso, o tempo de fruição do benefício se encurta. Isso tende a reduzir a massa de aposentados no serviço público ao longo do tempo, com efeitos cumulativos. Claro que tudo isso produz uma economia de despesas, e ao mesmo tempo, a receita de contribuições que não havia. Vou tratar um pouquinho mais agora da regulamentação. E, talvez, a lei 9717, que data de 98, modificada no ano passado, já seja de amplo conhecimento. Vou passar, então, rapidamente sobre esses dispositivos aí. Esta lei, feita em 98, ela veio para enfrentar o problema da diversidade de regimes próprios. Cada estado, cada prefeitura tem os seus critérios de concessão de aposentadoria, benefícios diferentes, enfim, não havia norma. Então, ela veio para colocar ordem e requisitos para formar regimes próprios. Buscou uma padronização, para que fosse possível a supervisão, a orientação e também a fiscalização. Naquele intuito de aproximar o regime próprio do INSS, ela estabeleceu uma regra importante, que no serviço público podem existir benefícios similares aos que o INSS paga, não diferentes. Quem estiver mantendo benefícios diferentes está em situação irregular. Exigiu transparência e publicidade às informações, o que é muito importante, é dinheiro público, porque vende impostos. E é de pessoas que são do público, os servidores como um todo. Por isso, ela também exigiu o certificado de irregularidade e penalidades para quem não cumprir. Prazo, 30 de setembro desse ano. Novamente, como disse antes, todo mundo tem que pagar contribuições, e nem todos estão pagando as contribuições que são fixadas pela emenda constitucional. Até o Estado tem que pagar a cota patronal, entre uma e duas vezes a cota do servidor. Mas o Estado continua com a responsabilidade de pagar o déficit. E tem um avanço importante colocado nesta lei, que diz o seguinte, dinheiro da contribuição previdenciária do servidor e da cota patronal só pode ter um destino, pagar benefícios de aposentadoria e pensão. No máximo, custear o regime. Então, garante que nenhum administrador público lance mão desse dinheiro do servidor para despesas outras. Só para titular de cargos efetivos, separação de contas, permite formação de um fundo previdenciário de capitalização, para quem quiser. Isso é optativo. Vou pular essa definição do fundo, não devia estar aparecendo aqui. Esta lei do ano passado, que regulamentou a emenda 41, a lei 10.887, definiu que a aposentadoria dos servidores admitidos a partir do ano passado será calculada pela média dos salários de contribuição de julho de 94 em diante, escolhendo os 80% maiores corrigidos por índice de preços, que são esses citados abaixo aí, pelo IPCR, INPC, GPDI, de agora em diante o INPC. Também diz que o reajuste das aposentadorias segue a data do reajuste do INSS, mas não fixa índice. Então, o índice está para ser fixado em norma de cada ente federativo. Esse é um item importante. Essas regras também dizem, olha, a gestão do regime tem que ser por colegiado paritário, com representação do Estado, de todos os poderes, e de seus servidores, de cada poder. manda que haja um sistema integrado de dados, de salários, aposentadorias, pensões, civis, militares, de todo mundo, e que se faça um recenseamento quinquenal. Vamos olhar um pouquinho, então, o que eu acho é o propósito disso aqui, o que se deve fazer. Deveres e oportunidades ao mesmo tempo. Então, o primeiro deles é revisar leis de custeio e benefícios. A Prefeitura de São Paulo está engajada, neste momento, a fazer essa mudança. Conseguiu a aprovação em primeiro turno, aguarda a votação em segundo. O Estado de São Paulo fez, ainda em 93, um ajuste da contribuição para os ativos, em julho, junho, e em começo do ano passado, para os aposentados e pensionistas. Mas há muito mais a se fazer. Há que se adaptar às pensões, às aposentadorias, etc. que é a revisão da lei dos benefícios. Ou seja, todos os entes federados que têm regime próprio têm que revisar e atualizar as suas leis de custeio, suas leis de benefício, para seguir as normas que estão dadas hoje. E o prazo é exíguo. Todos terão que montar a sua unidade gestora única. E a cooperação que a presidente do IPESP, Rosalice, se referiu, é exatamente na montagem dessa unidade para o Estado de São Paulo. Montar também a base de dados integrada para todos os órgãos da administração pública, de todos os poderes. não é só do executivo, legislativo, judiciário, militares, etc. Acho que é uma grande oportunidade, agora, dada pelas duas emendas, a 20 e a 41, que é fixar um teto de aposentadoria para futuros servidores, isso não afeta ninguém que está no serviço público hoje, desde que se ofereça a eles um plano de previdência complementar de contribuição definida exclusivamente durante todo o tempo. A adesão ao fundo será sempre voluntária, mas o teto será compulsório. Os servidores atuais poderão aderir, se quiserem. A decisão terá que ser adotada por lei de cada ente federativo. É importante adotar o teto? Acho que sim, que é importante. Porque, primeiro, limita a responsabilidade do ente federado. Ele vai ter compromissos vitalícios com seus servidores aposentados até o teto. Pouco importa a esperança de vida, esse é o compromisso que ele tem, mas está limitado ao teto. Tem custos essa mudança, porque o servidor futuro pagará contribuições ao ente federado até o teto. Dali para cima vai para o fundo. O ente federado perde essa arrecadação. O ente federado tem que pagar sua contribuição. Portanto, uma despesa. Então, no começo, isso vai custando. Pouquinho no começo, o custo vai crescendo e ele começa a ser anulado quando as primeiras pessoas admitidas sobre esse regime começarem a se aposentar. A longo prazo, há uma enorme redução de despesa pública. Uma grande redução. Ao mesmo tempo, há uma formação de poupanças significativas. E o setor público está finalizando para a sociedade uma maior solvência dele no futuro, porque o seu compromisso para com os seus servidores aposentados fica menor. Eu queria chamar a atenção para a questão das responsabilidades. Nos regimes atuais, sem teto, a responsabilidade é de um personagem. Dali para cima vai para o fundo. O ente federado perde essa arrecadação. O ente federado tem que pagar sua contribuição. portanto, uma despesa. Então, no começo, isso vai custando. Pouquinho no começo. O custo vai crescendo e ele começa a ser anulado quando as primeiras pessoas admitidas sobre esse regime começarem a se aposentar. A longo prazo, há uma enorme redução de despesa pública. Uma grande redução. Ao mesmo tempo, há uma formação de poupanças significativas. E o setor público estaria sinalizando para a sociedade uma maior solvência dele no futuro. Porque o seu compromisso para com os seus servidores aposentados fica menor. Eu queria chamar a atenção para a questão das responsabilidades. Nos regimes atuais, sem teto, a responsabilidade é de um personagem, que se chama Estado, Prefeitura, União. Pouco importa a forma de organização do regime, se tem fundo, se é capitalizado, se não é. A responsabilidade é do Estado. Se houver teto, e quando houver teto com plano complementar? Então, quem já estiver admitido na data, nada muda. Para os futuros, aí tem duas componentes. a componente até o teto é de responsabilidade do Estado. A componente acima do teto é de responsabilidade do fundo, do plano complementar, e o Estado não tem mais nada a ver. Eu queria chamar a atenção o que significa um plano exclusivamente CD. Não sei se o Paulo Modesto que vai falar sobre isso vai discorrer, mas quero me antecipar um pouquinho. Então, um plano CD, contribuição definida, ele tem que ser para toda a vida, durante a fase em que o servidor é ativo e depois durante a fase em que ele é inativo. Ou seja, ele terá, durante a vida de aposentado, o que ele tiver acumulado na sua conta. É uma conta individual de poupança. Isso elimina o risco para o Estado. Mas o servidor vai ficar com o risco. se um servidor vier a ter uma invalidez não provocada por acidente de trabalho, aos 40 anos de idade e tendo 10 anos a pena de serviço público, ele tem um capital acumulado pequenininho. Ele terá um básico proporcional ao teto do INSS, proporcional ao tempo. E o complementar que vai dar tostões, literalmente, porque ele tem um capital pequeno e uma sobrevida longa. Então, ele precisa de proteção adicional. O servidor também terá que tomar a seguinte decisão. Ele tem o capital acumulado, chegou aos 60, quer se aposentar. Mas ele vai exaurir a poupança em quantos anos? Se ele achar que vive até os 80, ele vai programar retiradas durante 20 anos. O azar é se ele viver mais do que os 80 anos, como aconteceu com o Jorginho Guinle, que exauriu a fortuna aos 80 e que azar viveu até os 90 anos. Então, precisa também de proteção adicional. Vamos olhar um pouquinho para frente, então. Eu perguntei o seguinte, a reforma que foi implementada o ano passado, ela resolveu a situação atuarial do regime para os novos servidores, ou seja, as regras disseram o seguinte, aposentador é aos 55, 60 anos de idade, o valor é por média. Isso garante a sustentabilidade do regime ao longo de décadas? Essa pergunta eu queria dar uma luz aqui. Então, eu peguei a esperança de vida calculada pelo IBGE para a população brasileira de 2003. O homem de 60 anos espera viver mais 19,1 anos e a mulher de 55 espera viver mais 26 anos. Fiz a conta para os dois. Imaginei que o servidor dobra de salário em termos reais durante 25 anos de serviço público e estabiliza depois disso. Usei juros de 6% ao ano. Uma contribuição de 11 do servidor, 22 do Estado, sendo que da parte do Estado, um pedaço vai para cobrir o risco, para cobrir então a morte e a invalidez. E a outra parte capitalizada. O que é que deu? Estão aí então os números. Esse número é uma razão de valores presentes. Então, eu tomei o fluxo de contribuições, apliquei a taxa de juros, acumulei para o dia da aposentadoria. Olhei para a esperança de vida futura, por quanto tempo ele recebe o benefício, calculado pela regra da média, descontei para o dia de hoje. Quando essa razão dá 1, significa que o servidor leva durante os anos de aposentado exatamente o que pagou. Se a razão é maior que 1, ele leva mais do que pagou. Se é menor que 1, leva menos do que pagou e o sistema está superavitário. Aí então, um homem admitido aos 25 anos de idade, tendo 35 para percorrer antes da aposentadoria, ele recebe metade do que contribuiu. A mulher, 80%. Mas quando chega aos 30 anos de idade, admissões aos 30, já fica desequilibrado para a mulher. E aos 35, empata para os homens. Sendo que quem é admitido, por exemplo, aos 45, se aposenta em 15 anos. E, portanto, admissões de 45 anos de idade geram duas aposentadorias para cada admitido de 30. Ou seja, o sistema não está exatamente equilibrado. Isso usando a esperança de vida de hoje. Mas, com o tempo, a esperança de vida aumenta. Nos últimos 20 anos, a esperança de vida do brasileiro de 60 anos aumentou 4. Vamos imaginar que ele aumente mais 4 nos próximos 30 anos, que é quando os futuros servidores vão se aposentar. Isso, então, eu coloquei naquelas duas linhas com o asterístico. Ou seja, o sistema tem que ser calculado com essas duas linhas aí. E, novamente, então, veja aqui, somente mulheres admitidas com bem menos de 30 anos que teriam um regime equilibrado superavitário. E, para os homens, chegando perto dos 35, já ficaria deficitário. Conclusão que eu chego é que se perdeu uma oportunidade no ano passado, quando se fez a reforma, de, de fato, colocar regras que permitissem a sustentabilidade financeira e atuarial do regime próprio de previdência. na época, devia ter sido colocada, vou falar uma coisa desagradável, não espero aplausos disso, mas devia ter sido colocada uma idade mais alta de aposentadoria para novos servidores. De modo que ninguém que está nesse auditório que já é servidor seria afetado pela regra. sei que isso é que isso é duro, que isso é difícil, mas se a gente quer o regime de previdência que se sustenta no tempo, nós temos que enfrentar a realidade. Eu acho que, com isso, então, eu citei aqui o que é que se poderia fazer para concluir. Acho eu, você pode atuar de várias formas. hoje, temos diferenciação nas condições de aposentadoria entre gênero e ocupação. Vamos olhar para o futuro, o que o mundo inteiro está fazendo, que é convergir os critérios de aposentadoria. Acho que é algo que pode ser feito. Outro que pode ser feito e já estava implícito no cálculo anterior, desagregar a contribuição entre uma parcela para cobrir os riscos que a pessoa tem ao longo da vida. A doença, a invalidez, a morte em serviço, da aposentadoria, que é um evento programável. As pessoas sabem quando fazem 60 anos de idade. As pessoas não sabem se vão ficar doentes, se vão morrer antes dos 60 anos, se vão ficar inválidos. Então, separe o financiamento. Tem outras possibilidades aí, entre elas, acho que a adoção do teto evita todos esses problemas que a gente acabou de citar aqui. E seria, portanto, uma solução. Acredito eu que até do agrado do servidor, porque ele vai ter uma parte substantiva de sua aposentadoria, dependente de uma instituição que é de natureza pública, mas que, na verdade, se trata de uma gestão privada sem interferência do Estado, com muito maior estabilidade de regras, sem a incidência de contribuição de aposentadoria quando a pessoa se aposentar no futuro. Acho que, então, um caminho importante que se descortina à frente de cada ente da federação é examinar essa possibilidade que é a adoção do teto e o plano de previdência complementar, que não precisa ser feito município a município, pode ser feito numa instituição, numa entidade multipatrocinada. Desculpem se não agradei com as propostas, mas estou pronto a debatê-las a qualquer momento, em qualquer intensidade. Muito obrigado. para a semana. Obrigado. 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 Obrigado.